Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo da série Vale a Pena. E o tema de hoje é história. Roda a vinheta. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar se vale a pena fazer história. E nós fizemos um levantamento de tudo que o curso de história te proporciona, tudo que um historiador pode fazer. Estou aqui com uma pequena cola para que a gente possa ir acompanhando tudo certinho, para que vocês tenham essas dicas. Mas antes, pausa o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, para que vocês vejam outras mais dicas e sempre estejam atentos às nossas atualizações. Ok? Vamos lá. Um historiador, ele pode se formar em bacharel ou em licenciatura, ou até nos dois. A média de curso é quatro anos. Ok? Então, anota aí. Curso, quatro anos. Bacharel ou licenciatura. O historiador, o que ele estuda? Independente de ser o bacharel ou independente de ser o licenciado. Então, vou resumir aqui para vocês. Ele estuda o passado humano em seus vários aspectos. Economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano. Ele investiga e interpreta os dados para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a condição humana. O que aconteceu? Por que aconteceu? E o que influenciou, a partir dali, esses tais fatos. Ok? Porque tudo na história vem de algo anterior. Certo? O profissional de história que se formou em licenciatura, ele pode ministrar aulas para o ensino fundamental e o ensino médio. Ok? E se você tiver aí uma graduação, após a graduação, uma... Eita, não, calma. Você acha que até o ensino médio vale? Uhum. Então, vou deixar aí. Já o bacharel, ele vai trabalhar mais no campo de pesquisa, beleza? Então, ele vai levantar fatos ou objetos relacionados à humanidade e trabalhar na datação do fato conferindo sua autenticidade e analisando sua importância e significado. Então, ele vai realmente fazer relatórios, né? De tudo o que ocorreu, seja fatos ou seja objetos, e deixar aí para que futuras gerações possam estudar. Ok? Você acha que está ficando melhor? Tá, Bruna, mas eles só podem dar aula? Eles só podem fazer pesquisa? Não, eles podem trabalhar com outros campos, independente do tipo de graduação que eles fizeram, tá? Então, vamos entender, ele pode trabalhar com consultoria para editoras ou instituições de ensino, visando aí a parte, por exemplo, de novelas, um filme. Ele vai ajudar a pessoa que está fazendo o roteiro a estruturar a parte histórica corretamente. Ele também pode trabalhar com a memória empresarial. Então, tem muitas empresas que trabalham com essa parte de deixar a sua história registrada para os seus funcionários ou até mesmo para pessoas de fora que desejam conhecer um pouquinho mais sobre a mesma. Ele também pode trabalhar com documentação e preservação para centros históricos, museus, pode trabalhar em análise de obras. E ele pode também preparar exposições, tá? Então, o auxílio desse profissional no campo histórico e no campo dos fatos, certo? Salários, o que um historiador ganha? Então, a gente fez aí a pesquisa em alguns sites, né? Inclusive, a parte de sindicatos e os salários são esses. Para início de carreira de um historiador, tá? O bacharel. Então, ele ganha R$ 1.800,00 em média. E se ele tiver uma boa experiência, conforme aumenta aí o seu nome diante do mercado de trabalho, esse salário pode ultrapassar R$ 4.500,00, certo? Para o profissional de licenciatura ou professor, se for uma rede pública, ele está aí com uma média de R$ 950,00 a R$ 2.000,00. Se for uma rede privada de ensino, de R$ 1.000,00 a R$ 3.600,00. E se for universidade, varia de R$ 2.000,00 a R$ 17.000,00. Tudo vai depender do grau de escolaridade que você está pegando para ministrar aulas e também do seu nome. Então, por exemplo, professores de universidades têm várias formações, têm todo um campo e um currículo. Então, isso vai aumentando ou diminuindo o seu salário, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse profissional tão espetacular, que é o professor de história ou o historiador. E que se você tiver alguma dúvida, que você deixe seus comentários aqui para nós, ok? E claro, gente, deixe seu like e mostrem para nós que vocês estão assistindo, que vocês estão aí compartilhando com os amigos. Isso é muito fundamental para a nossa equipe, tá certo? Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham aí um sucesso, um futuro brilhante, né? Eu sou a professora Bruna e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.